Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e vamos aí para mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 no modo My Team em forma de tutorial, espero que vocês gostem dessa série e vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali, embora eu estou fazendo na íntegra galera, espero que vocês estejam gostando realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal, para isso eu agradeço muito, se você deixar o like, garantir a sua inscrição, ativa o sininho para acompanhar os outros vídeos aí das séries e também confira as playlists aqui de tutoriais do canal, vamos lá galera Bom galera, chegamos aí mais um vídeo aqui no My Team e agora o Q2 na Austrália em forma de tutorial, chegamos ao Q2 que a nossa equipe aí eu aumentei a IA de 85 para 90, eu sou o Zaka no canal Dicas F1 e você que está chegando agora se inscreva no canal, já está com o parque fechado aqui, vou diminuir o máximo de peso de combustível, quem sabe a gente chega no Q3 aí com IA 90, eu só estou usando ABS e a linha ali nas curvas, vamos adiantar um pouquinho o tempo aqui para esse Q2, para deixar a pista ali um pouquinho mais emborrachada, mais gente gastar, entrar na pista e vamos tentar fazer a mesma estratégia que a gente fez lá no Q1, para ver se a gente chega e nisso a gente vai falar em forma tutorial, vírgula ali 7%, 6% gasto, absurdo gasto do carro quando era a qualificação bem diferente do treino né, a gente economizou bastante equipamento lembrando que a gente vai trocar esses equipamentos aí depois que haver um desgaste vou mostrar para vocês aqui, eu sempre gosto de mostrar em cada vídeo as configurações de botões que eu estou usando lembrando que a gente vai usar aqui os botões analógicos para o RS e a mistura de combustível, vou usar o triângulo e o círculo vamos lá galera, volta boa aí aquecimento para o Q2 tentar ficar entre os 10 primeiros aí estou até um pouquinho empolgado aqui, eu não sou de jogar moto carreira MyTeam, estou fazendo aí graças aos inscritos no canal, que pedem muito e estou fazendo de uma forma diferente dos outros canais, estou fazendo de uma forma de tutorial né galera isso que é legal para quem está querendo aprender o jogo daqui você sai bonito para qualquer outro GP sobre fazer os aprimoramentos, qual ordem, você pode ter visto ali os vídeos anteriores esse aprimoramento que eu fiz de ritmo de corrida dosar um pouquinho aqui para não gastar esse pneu desse carro economizar combustível também combustível o mínimo possível, pode ser que haja pane seca como houve no Q1 a gente não pode perder muito tempo na hora de voltar para o pit deixar a mistura econômica, fazer as curvas aqui na manha o Verstapp fazendo um 21.7 galera, um 21.5 é o meu tempo sem assistência nenhuma acho que eu chego na casa de 1.20 usando algumas assistências ainda não consigo passar sem assistência nenhuma, sem linha, sem nada o meu tempo mas é o tempo do Verstapp aí no 90 e meu carro claro não é muito bom, essa Mercedes Black aqui é, ela não é muito boa, mas é uma Mercedes que não tem no jogo opa, quase que eu estrago o meu Q2 aqui quando eu fui querer aquecer pneu na curva ali esperar o Infeliz passar ali, olha o Stroll deixar ele passar, abrir o espaço, aquecer pneu galera, deixar ele perto dos 90, 100 sempre aquece mais da esquerda dianteira, já falei sobre isso nos outros vídeos então confira os outros vídeos aí dessa série que eu estou fazendo aqui para o GP da Austrália acho que nenhum canal faz esse vídeo tutorial aí para ajudar vocês a evoluir no jogo vamos embora, vamos para a volta aí, vamos tentar classificar entre os 10 eu sou o Schumacher ali, não, melhor, o Mix Schumacher ali, ali é o Mix Schumacher ah não, sou eu mesmo, P16 volta rápida, não dá para pôr no modo de ultrapassagem, mas vamos passar no lá a volta também, essa volta é aquela volta que a gente faz para não anular só para ter o tempo depois a gente faz uma volta mais forte para a pista emborrachada melhor a aderência, a pista não fica tão verde lembrando que ela vai melhorando, Q1, Q2, Q3, né? num quali curto 18 minutos num quali curto 18 minutos você tem você tem uma diferençazinha ali de emborrachamento rápido eu não fiz ali no limite o S, mas é onde eu costumo anular estou no controle um carro que não dá para agredir muito também ele não é um carro arisco um carro ruim de tudo vamos lá, pé embaixo agora, subir a marcha no tempo certo ali um, vinte e três um, vinte e três nove caramba, praticamente o mesmo parecido tempo do Q1 calma, Jeff, já quer que eu fique entre os dez não é assim não, Jeff vai devagar, filhão aumentei a dificuldade aqui da IA o carrinho ainda não está, não está bala não é Mercedes Black, mas é só fachada por enquanto o combustível já está quase acabando vou subir aqui as marchas para levar até o final vai acabar o combustível de novo bom que vai acabar no finalzinho da volta, né galera o Raikkonen está com 23 e 5 acho que a gente não vai conseguir ir para o Q3 não, galera o Raikkonen está andando muito no videogame lá na F1 já praticamente aposentou ele só quer passar o Rubinho vamos aí no pitch tentar fazer a última volta ali para ver se dá para passar para o Q3 acho que dá, vamos ver é que no IA90 aumentei realmente a dificuldade ficou mais realista perto do ritmo de corrida que eu estou ali desempenho no P&D a nossa equipe fica um pouquinho melhor que a Williams e a e a Haas, né que é a nossa concorrente se eu ficar na frente delas é claro que é sempre bom aí já dá para brigar aí já ficamos já na frente de duas delas 17, 18, 19 e 20 são as posições do Q1 4 minutos, galera tem que agilizar aqui não vou mexer no setup quem quiser aí já anotar meu setup pausa o vídeo com devagarzinho anota com papel e caneta aí vou dar um print e vamos lá galera vamos lá para tentar bater esse tempo aí na qualificação lembrando que eu não tenho pneu médio no Q2 muitas equipes grandes usam pneu médio para largar com ele na corrida só pausando aqui o Verstappen é o melhor tempo o Kivet que está na décima posição é o tempo a ser batido eu tenho que bater o tempo do Kivet vamos lá não preciso ter pressa agora porque dá tempo de abrir a volta mas eu tenho que ficar é bom sair um pouquinho antes não deixar no limite da volta não opa o limite da volta porque eu às vezes tem carro tem tráfego aí você perde tempo na volta que valia ouro para a gente aí no final da qualificação o Stroll ali em 15º eles vão ter que melhorar isso aí a Force Indie não dá muito melhor a Force Indie não dá muito melhor que isso agora mas Force Indie é assim point mas falei Force Indie por causa da desempenho ruim dela aí aqui no game ainda estou baseado no Fórmula 1 2019 vou preparar para abrir essa volta aí e eu estou usando a mistura no máximo para gastar o combustível faço a curva suave para não gastar tanto pneu mas para gastar combustível eu vou ficar ali com 1.7 já está bom já deixar o carro para dar a volta no limite com a mistura no Max dá para terminar a volta sem pane seco deixar o carro mais leve possível que vai acabar o treino vamos lá galera tecido o pneu vamos com tudo agora tentar chegar aí nesse Q3 se não der não deu não deu não deu tem problema tem um pouco mais agressivo um pouco mais agressivo na pilotagem vou gastar carro mesmo vou gastar tudo que tem de melhor aí no carro e se eu passar galera provavelmente eu vou aumentar o nível de dificuldade de novo chegar com o carro estreante na Fórmula 1 já chegando no Q3 também é demais lembrando e a 90 comecei no 85 lá nos aprimoramentos e agora estou em a 90 7 décimos melhorei bastante galera será que eu chego no 22? um segundo perdi um pouquinho no final 1,23,0 60 galera estou na nona posição nona posição vou chegando aí nossa mas tem que torcer porque vai acabar ainda falta 23 segundos tem gente que pode abrir e volta estou sem combustível agora é olho no placar e olha aqui na pista o limite de peso do carro também né galera terminei com 0,15 0,20 eu acho no combustível estou na nona posição ainda posso perder uma e ficar entra ali na frente do Hitchard da Renault da Renault estava baseando pelo Kivet mas esqueço que no final alguém pode se prender um tempo no final mas já estou feliz vou lagar no Q3 ah não caí por décimo já caí por décimo agora o Gasly o Gasly passou não pegou o Kivet melhorou o tempo dele o Pérez pegou minha posição o Pérez pegou minha posição não acredito mas quase deu quase deu décimo primeiro vamos largar entre os primeiros ali vou ver depois se vou largar de pneu amarelo ou pneu vermelho acho que provavelmente vou largar de pneu amarelo para surpreender fazer uma perna maior sofrer pressão e ganhar posição quem sabe pontuar naquela corrida mas já valeu aí essa sensação de como que é o ritmo de corrida tentar esvaziar o carro o máximo possível tentar deixar o RS para a volta só mesmo volta rápida às vezes dependendo do circuito às vezes vale a pena se diminuir um pouquinho deixar o ímpeto ali mas na volta rápida tem que gastar mesmo não tem jeito é o limite que a gente pode atingir com esse carro achei que foi um bom resultado se tivesse entrado no Q3 com certeza eu teria aumentado as dificuldades já na corrida vai entrar na sessão de corrida entre classificação e corrida que você pode mudar o nível de dificuldade em cada sessão treino, treino, treino você vai mudando e vai ajustando que é a minha maior dificuldade mas tá bom galera cheguei em décimo primeiro ali tá bom tempo se prendeu vou ver quanto tempo a gente ficou na frente do Schumacher porque se depender eu fiquei muito tempo na frente do Schumacher então eu vou também dar uma juíza porque senão cai a moral do coitado né porque ele não é meu rival é o meu funcionário e eu tenho que fazer ele evoluir também vale a pena investir nesses pilotos aí que vem da F2 estamos recolhendo aqui tem carro cruzando volta ainda será que se esse carro ainda tem eu posso cair mais posição né olha o som aí de vários carros passando dá até arrepio né galera porque a gente ganha umas posições aí chega no finalzinho começa a perder e eu não sei se todo mundo tem isso no modo carreira não aí que eu vejo que os caras às vezes fazem o tempo lá na 15 minutos adianta o tempo e ninguém passa a eles mas valeu pela disputa foi interessante aí ganhamos bastante XP também liberou luvinha liberou bastante roupinha calcinha do Vando cueca do Vando sei lá enfim tá aí o tempo olha lá o 21.7 é o melhor tempo do Versápio no IA 90 tem muitos canais aí que fazem vídeos aí que falam que jogam no 110 e o IA fazendo um 21.7 não sei não mas enfim cada um joga como quer só não fique mentindo aí para os jogadores ou para os espectadores que são fãs não é legal mas olha aí um 23 21.7 o meu tempo um 23 cravado quase bati o Pérez olha só galera a diferença para o Pérez é brincadeira 7 milésimos para eu não entrei no Q3 é muita zica galera não é possível o Mick Schumacher que realmente ficou lá atrás aqui estou mostrando quem é um instinto de pneu os caras de ponta usaram pneu macio mesmo para essa corrida 25% talvez eu vou a corrida no Q2 eles usaram não usaram amarelo não fora de macio está aí o desempenho dos pilotos o 22.4 o SANS então já deu para ter uma noção de como é que é IA 90 você que não anda nela qual é o nível que ela anda para se treinar fora e tentar superar ela antes para quando chegar na corrida no modo carreira no My Team você não bate a cabeça porque é diferente você tem pouca oportunidade dentro do modo para se dar bem você tem que treinar um pouquinho antes fora dele e aí está aí o tempo do Pérez que me surpreendeu ele baixou pouca coisa o tempo dele todo mundo baixou um pouquinho o tempo eu baixei bastante mas não deu para mim bom galera espero que tenham gostado desse vídeo vamos aguardar mais um vídeo adiante que a gente vai fazer da corrida eu fiz o vídeo todo separado e se você gostou desse modo aprimoramento galera deixa um like e comente se ficou legal esse modo My Team que eu fiz para vocês um grande abraço e até a próxima e comente